E aí amigo do tube tudo na paz eu vou mostrar para você parte de uma casa muito antiga a construção dela foi em meados de 1850 quem me deu aqui a permissão para mim fazer esse vídeo foi ser o Nilson Cooper aqui ó tinha outra parte da casa você vê que ela foi desmontada né ela era era um lado o quarto e a sala e o outro lado a cozinha tá a cozinha que era antigamente aqui ó não existe mais foi desmontada toda e aí o seu Nilson deu a permissão da gente vir aqui fazer o vídeo contar um pouco a história desse local aqui até 2005 o irmão dele morou aqui nessa casa daí a partir de de 2005 que são agora exatamente 11 anos né essa casa aqui ela tá é não 2005 até 2010 16 anos que essa casa tá desativada agora ninguém mais mora nesse local aqui e é um lugar bonito para caramba aqui você vê aqui que tem estruturas de pedra na volta a qual eles fizeram na época por causa que na época não tinha cerca logo que eles chegaram aqui eles precisavam proteger as casas ou das criação e fazer um cercado para as criação é por isso que ele fazia essas taipas aqui uns para criar porcos e etc bom então ele passou para mim que quem morou antes nessa casa aqui foi o seu Anildo e dona Valéria é copia moravam aqui antes da família dele é herança da casa o irmão dele morou aqui então até 2005 até e desde então essa casa foi desativada né e então foi isso que ele passou da casa para mim ele disse que tem mais história com certeza tem muito mais história anterior a isso só que daí como pai dele comprou a casa e eles 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 herdaram né a casa é a história que existia muito antigamente eles não sabem né mas dá para ver que a casa aqui ó aqui tinha um forno da vovó fazer pão tá todo desmanchado já você vê que a casa é bem antiga com pedra embaixo aqui ó e ela é feita estilo e chanel com madeiras entrelaçadas aqui tem um pé de bergamota uns chamam de mexerica deliciosa no tempo certo né tipo no inverno quando dá né isso aí e aqui a parte corresponde a um banheirinho mais moderno aqui e aonde nós estamos falando aqui então é a parte da frente da casa e aqui ó eu acho que nesse lado aqui ó é um era um poço tá tampadinho bonitinho ó era não é um poço eu vou mostrar para você e a casa aqui é bem longe de tudo também né olha aí aqui tem a tampa olha o poço nossa é uma piscina isso aí tá bem limpinha água e eu vou mostrar para você que vou ligar a lanterna olha é bem limpa bem limpa mesmo provavelmente uma água ainda aqui é que seja potável né e depois só der uma arrumadinha dá para colocar aí vou fechar aqui o poço do jeito que tava ficou bonitinho você vê que a casa aqui tem uma entrada ó a tranca da porta é uma coisa bem rústica mesmo olha aí bem rústica mesmo tem peças dessas aqui que às vezes a gente encontra e a gente não sabe certo para que funciona mas é a fechadura de uma porta isso aqui é antiguíssimo mesmo aqui então tem a areiazinha e entrando para dentro que você vê que o assoalho da casa ainda é original olha bonito aqui tem uma banquinha um pouco mais nova olha por dentro dessa casa aqui show a gente tem que entender que é uma casa que foi construída ali por 1850 então você vê que é uma casa muito antiga então também não dá para querer que esteja totalmente preservado né aqui é o banco da vovó ainda tá aqui aqui tem um olha aí provavelmente vai ter algum tipo de baú que eles guardavam algum algumas coisas na época ele é efeito de lata bonito bonito mesmo aqui tem um banco também da vovó deixa eu mostrar sempre mostra a vista do lado de fora aqui ó a janela tão aberta e aqui é do lado de fora do lado de baixo da casa bonita né só os passarinhos lugarzinho bem tranquilo ah gostei legal mesmo aqui então tem outra essa partezinha vamos entrar aqui para olhar olha só que as fechaduras que show totalmente diferentes aqui né incrível incrível isso aqui ó é antiguíssimo mesmo para ter uma fechadura dessa olha aí eu gostei dessas fechaduras aqui bem diferente mesmo bem diferente aqui onde o vovô pendurava então os seus chapéus sua roupa que tem que tem parte de um televisor que já teve o seu seu tempo de glória né é uma televisão a tv bem antiga né um televisor bem antigo ó aparelho de carro aqui também bem antigo ó tem uma caixa aqui de de vidros ó que era de remédio que o vovô utilizar eles acabavam guardando os remédios tem até um limpador de para-brisa aqui imagine que carro antigo que não deve ser né antigo é assim aqui tá a caixa de remédio legal aqui dentro ali tem uma escadinha que vai para o sótano depois a gente vai ver se consegue dar uma olhadinha ali também ó e aqui desse lado da casa tem vários móveis ainda uma máquina de costura vitória e olha aí a máquina que a vovó costurava a roupa legal né ali show aqui tem um fogão bem antigo também olha aí tá virado para para parede o fogão ó seis bocas não é um fogão muito antigo não olha dentro dessa casa aí que show que é isso aqui né muitas pessoas olham isso aqui como lixo ah bababã lixão tudo mais mas eu vejo a casa como tipo antiguidade como relíquia como coisas que os imigrantes sofreram para construir que eles moraram aqui por anos né então eu penso de outra forma né olha a fechadura aqui ó e aqui tem os olha as dobradiças ó incrível é enorme isso aqui enorme mesmo aqui o banco um banco enorme para família sentar toda a família provavelmente um banco desse cabe umas 10 pessoas eu acho que show né imagina só aqui tem uma geladeira um pouco mais moderna e aí ó geladinho ponso tá inteira geladeira ainda geladeirinha legal né legal e aqui o fogão da vovó ó olha aí que fogão legal ó fogão antiguíssimo também com certeza né tá inteiro hein imagine quando não utilizaram esse fogão tem o tempo que os pessoal moravam aqui e aqui tem um par de sofá que também tá tapado por causa dos morcegos e a sujeira que provavelmente eles pensavam em utilizar mais tarde né aí por isso que eles colocaram esse plástico em cima legal né legal mesmo essa os detalhes da da casa abandonada aqui 16 anos que ninguém mora aqui mas é um lugarzinho bem longe de tudo né bem complicado morar num lugar assim e vamos ver se a gente consegue subir ali no sótão agora para dar uma olhada olha aqui pra ver se não cai tudo antes nossa olha o sótão disso que incrível deixa eu ver se consigo subir mais depois eu vou mostrar mais algumas coisas para você lá fora tá a volta ali que é bem legal olha aí nossa é perfeito sótão ainda olha aqui o que encontrei no sótão há um ovo olha aí isso aqui é o ovo de que isso aqui o ovo de morcego que incrível o ovinho com certeza não é o ninho aqui deve tá em outro lugar o ninho mas por um acaso veio parar aqui e aqui ó a gente tá no sótão é bem pequena a casa porque é só uma parte da casa não é verdade mas olha aí show né uma casa linda eu gosto muito dessas casas aqui muito legal muito histórica essas casas e a vista olha aí dá para enxergar ficar longe a mata floresta é um canto para quem quer descansar mesmo né não é tem pessoas que gosta de cidade e outros gostam mais da da mata aqui eu descobri ó onde é que tá o ninho aqui tá o ninho provavelmente caiu aqui daqui ó os ovinho deu algum tipo de passarinho olha aí outra caixa de remédio aqui olha aí vários tipos de remédio até neocid tem aqui dentro né imagina naquela época as pessoas colocar neocid na cabeça pra atormentar os piolho atormentavam mais a pessoa do que os piolho né imagina acho que nem sei se matava na verdade se matava é coçando né cabeça vou mostrar que o porão da casa para você também é a parte de baixo bem arejado lugar aqui é um lugar bem tranquilo gostei desse lugar aqui bem bonito mesmo vamos olhar aqui do lado de fora vou encostar aqui a porta trancar ela né como ela tava aqui ó olha aí trancadinha bonita ela tá toda aberta né mas a parte que eu abri aqui eu fechei para ficar bonito deixa eu mostrar a parte de baixo da casa para você aqui que eu não mostrei ainda olha aqui ó aqui tem uma aqui tem uma pensei até que fosse um poço provavelmente seria um poço antigo né mas não acho que é um lugar onde que eles tratavam os animais davam água para as criação né olha na volta pura pedra árvores aqui tem uma araucária uma não várias mas no fundo os galo cantando legal pensei que aqui tivesse uma entrada para o porão da casa mas olha a parte de baixo que show né show mesmo ah não tem porão a casa legal mesmo e aqui tem um monte de lata alguém gostava de tomar um leite aqui ó aí leite ninho que show mesmo deixa eu mostrar um pouco aqui na volta para você aqui era a parte da outra casa aqui ó aqui era duas casas legal né show olha a taipa aqui ó que eles faziam antigamente era a única forma deles eles fechar a criação ou se proteger né em volta da casa aí ficou a casinha aí aqui era outra imagine que recanto legal né de morar show de bora gostei disso aqui bem legal mesmo é um cantão olha que flor bonita aqui tem uns que chamam alguma coisa a ver com ouro mas não sei se bem amarelinha legal show de bola mesmo isso aí estou finalizando o vídeo aqui eu espero que você tenha gostado do vídeo a gente fez uma visita na casa contei quem era o antigo morador não tem como passar toda a história porque nem os proprietários hoje não sabem porque isso é casa muito antiga mas aquelas coisas que a gente sabe a gente conta para você preferente a casa espero que você tenha gostado fica com Deus e até o próximo vídeo